Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai estar iniciando uma nova run do jogo do Antimundal que é um jogo exclusivo de PS4 e agora de PS5 e a gente vai estar iniciando uma nova campanha e tentar manter todos os personagens vivos pra assim a gente conseguir obter todos esses troféus aí quando a gente mantém todos os homens e as mulheres vivos no grupo, tá? A gente já fez a primeira run desse jogo, eu fiz aí sem tomar nenhum spoiler e a gente acabou finalizando com somente um sobrevivente, tá? Eu tô deixando aqui no card e na descrição a playlist que começa aí com essa primeira run Então nessa run a gente vai focar em manter todos vivos e como a gente já terminou esse jogo uma vez a gente vai então começar selecionando aqui os episódios e tentar fazer cada trecho, cada escolha importante pra manter todos os vídeos Então pessoal, antes de começar eu já peço que você se inscreva no canal e deixa aí seu gostei pra tá apoiando aí e ver mais vídeos de dicas de platina como esse, né? Que a gente sempre acaba conseguindo todos os troféus dos games de PS4, tá? Então, pra conseguir salvar todo mundo, pessoal a gente vai ter que acertar bastante as escolhas Então, eu já na minha primeira run eu acabei jogando muito bem, tá? Até ali o capítulo 5, o jogo ali consiste em 10 capítulos e até ali o capítulo 5 foi muito bem a partir do sexto em diante que começou a dar ruim, tá? Então aqui eu vou estar selecionando um episódio e a gente vai começar então a partir do primeiro episódio que tem uma escolha importante Aí eu acabei tomando essa escolha certa mas aqui eu vou estar iniciando, tá? Que aí eu vou estar explorando o melhor lugar pra ver se eu esqueci algum colecionável ou não Então, vamos seguir Sempre quando chegar no trecho eu vou estar aí avisando aí qual seria a escolha correta, tá bom? Ah, pessoal, lembrando aí que possivelmente eu vou estar dando um spoiler sobre a história do jogo porque a gente já fez a primeira run, tá? Então já fique avisado aí Provavelmente eu vou acabar falando o que vai acontecer, né? Já vou esperar algo, tá? E a gente vai tentar aí tomar a melhor opção a melhor escolha possível E foi muito interessante que na primeira run eu quase segui certinho, cara Eu quase segui certinho, né? Foi bem... Então aqui a gente começou com a Sam, né? Ela chegando aí na estação do teleférico Então vamos até relembrar como é que é esse jogo, né? A gente pode mexer a câmera Então nessa área aqui não tem muito o que fazer não tem muitas escolhas trágicas, tá? até mais ou menos ali o capítulo 4 que a gente vai conseguir fazer de boa Vamos tentar pegar o máximo de colecionáveis possíveis Então beleza, a gente vai ter que subir o muro, né? Vamos no rápido que a gente aqui vamos treinar nossos reflexos que aí já esquenta para os reflexos escalar Então bem de levezinho, tranquilinho sem muitos problemas vamos tentar aí na hora que manter o controle eu vou tentar apoiar aqui na na minha perna, né? para ver se a gente consegue de boas não conseguimos pular vamos dar uma checada aqui melhor vou tentar pegar o máximo de colecionáveis mas aí o que estiver faltando depois eu passo com calma cada um não é tão complicado assim então beleza consegui dar a coisa para os quilos não tinha conseguido na primeira vez porque eu não sabia dessa mecânica de não mexer o controle então R1 aí ainda é a parte do tutorial bem interessante e vamos ver por mais que eu sei da história eu vou tomar muito susto nisso aqui, galera o jogo dá muito susto ó, aqui já tem aqui ó explicando do Stottem povo indígena e profecia de borboletas tipo, viviam nessas montanhas não é acreditável que cada um tinha uma natureza, né? então, vamos tentar obter também todos os Totem e já começa aí de cara, né? com o primeiro Totem vamos dar uma olhada beleza é Totem da orientação tinha pego também na nossa primeira run vai estar aqui primeira áreazinha grande vamos tentar explorar bem a gente já sabe o que vai acontecer, né? então, isso aqui na verdade, galera é um mapa da região né? bem interessante vamos tentar abrir aqui aqui tem um cofre, né? aqui vai ter a mochila vamos olhar pra cá primeiro o que acontece ai, cara olha isso o que acontece o que acontece o masculino beleza tá então, alguém tá sendo procurado aqui eu dei uma lida nas pistas que eu já obtive é bem legal a história do jogo, tá? bem interessante ok, então beleza beleza então, vamos olhar ali a mochila do Mike e eu lembro que a gente escolheu tinha escolhido a opção de xeretar o celular dele, né? as coisas dele vamos então escolher outras opções e ver aí o que que acontece novas coisas desesperado desesperado desesperado, né? então vamos ser amigáveis aqui, hein, galera ó, vamos desbilhotar não vamos fechar a bolsa maravilha já mudamos aí, ó começou a mudar beleza tem uma queda por Ashley protetor bem humorado legal, é a apresentação dos personagens ah, não encontrei uma coisa incrível o que? não contar precisa ver vamos por aqui ah, ah onde? logo aqui vai te impressionar então, beleza vamos seguindo com ele né, a gente já explorou todo o lugar e essa aqui, galera é a primeira escolha que a gente vai ter que fazer, tá? ah, belezinhas não é bem a palavra certa e por que isso tá aqui? como assim? o que é um campo de tiro? tá fazendo na base de um chalé de esqui cara, você já conheceu o pai do Josh? sim ele acha que é um caçado famoso e tal quer tentar? tá bom ó, então pessoal nesse trecho aqui a gente vai mirar em alguns objetos dica importante nunca mire no esquilo tá? se mirar no esquilo vai dar ruim pra Sam um corvo vai acabar atacando ela então, sempre quando aparecer aquele esquilinho né, que a gente já alimentou não atirem nele tá bom, pessoal? então, essa é a dica importante pra gente conseguir manter todos os vivos então, vamos só mirar aqui né, que é muita muita precisão da gente, né? que desengraçado foi um caso claro de sorte de principiante acho que não garota tá beleza vamos lá atirando aqui é uma ó, tá beleza ó, qualquer um conseguiria acertar uma garrafa enorme nessas de tão perto ó, esquilo aí ó, nada de atirar galera não pode atirar nele esquilinho ali vem na maldade comer as coisas tá? o que que acontece se a gente atirar nele um corpo ele vai atacar a senha, né? provavelmente o corvo que queria comer esse esquilo vai atacar ela então essa é a única opção que a gente faz no capítulo 1, tá? até o capítulo 4 vai ser tranquilo ninguém tem risco de morrer até lá então a gente vai fazer tranquilão tentar ver os colecionáveis tá bom? e tentar escolher opções diferentes a partir de agora cara é definitivamente bem estranho voltar aqui após um ano é, juro que na hora que eu cheguei aqui tudo voltou na minha cabeça um ano passa rápido ué, que estranho tá trancada é vamos lá vamos abrir por favor cai que cavalier então nos controle vamos explorar né? acredito que aqui eu consegui pegar tudo que tinha de colecionável mas né primeira run sempre acabo esquecendo alguma coisa conhecer aí a mecânica do jogo hotel sanatório legal até que eu já dar uma dica do que que se tem no jogo né? bem interessante só uma montanha né? a gente já vê aqui e parece que é isso né? vamos então voltar a esperar que o bondinho chegue pra pegar a gente beleza basicamente isso finalmente você vem é bem eu ia ficar por aqui te dar um cochilo mas ok qual é essa transformatura? aí vamos nós a gente vai descobrir porque né? ele tá empolgado quem já viu a primeira run sabe essa empolgação dele e já entendeu como é que é o esquema é isso mesmo estamos aqui né obrigada pelo papo cara quer saber? vamos parar de falar do que aconteceu e curtir a viagem quer saber você tá certo sabe como nos conhecemos? não ok terceira série o Josh sentava no fundão e eu na frente um não sabia que o outro existia mas um moleque sentado ao lado do Josh começou a puxar o sutiã da garota na frente dele então o professor mandou ele pra frente onde eu me sentava ok e aí eu fui pro fundão e? e do lado do Josh foi assim e viramos amigos até hoje feitos um pro outro se não fosse pela James Simon ter entrado na na puberdade três anos antes da hora e naquele dia ter usado um sutiã a mostra quem sabe você poderia estar nesse teleférico sozinha agora ou falando com outra pessoa é o Josh não é teu amigo assim né a gente vai descobrir o porquê então vamos ver agora a apresentação de mais uma personagem né vamos ver a Jessica nova namorada de Mike né a gente via lá que um ano atrás quem era namorada era a Emily que também estava naquela pegadinha com a Hannah né então vamos dar uma checada antes com ela vamos ver o que colecionável nos aguarda aqui eu acredito que aqui não tem muitas opções é na verdade não tem muito o que fazer vocês estão tendo algum ataque esquisito estamos presos nessa coisa dá pra nos ajudar a sair por favor ah meu Deus achei que a gente já era mais 10 minutos ali e eu comeria minha própria perna ai que doentio Chris olha eu até tenho bastante carne puro musco aqui embaixo é tá certo aham estou com o Mike agora uau não mesmo é simples na verdade entra fora eu dentro ah tá certo então vamos para o chalé logo estou cansado de toda essa natureza e tal vocês vão na frente vou esperar aqui um pouco ver quem mais está vindo quer dizer Mike quer quer dizer sei lá quem vier aham Sam viu essa paisagem de bom então beleza as vezes eu esqueço de parar e aproveitar sério eles não podiam ter construído o chalé logo do lado do telefério Emily né o chalé competente persuasiva não sei se seria tão bonito ele é o novo namorado de Mike de Souza de Emily na verdade olha aqui a gente vai ter umas paradinhas aqui meio sinistra mas aqui a gente não vai ter as opções aqui não vai afetar a história não tá então é tranquilo ó eu estou vendo aqui colecionáveis então aqui eu acho que é onde cai o celular da Hannah né o que você acha vai ter fora namorado de Emily e atual da Jessica né só você Michael se vocês pudessem ver a cara de vocês agora cara eu quase acertei agora muito boa você é um idiota pessoal somos todos amigos aqui né não precisa de violência é só um pouco de diversão estamos no meio do mato é assustador vamos lá vamos entrar no clima entrar no clima é sério o que tem de errado com você só estou tentando acalmar os ânimos Emily não fica assim assim como do jeito que você está você sempre fica assim acolher vamos acolher vamos acolher Michael eu vou dizer logo senão esse fim de semana todo vai ser uma merda para todo mundo e isso é super estranho e a gente sabe disso então vamos aceitar isso agora e seguir adiante está bem mas estou contigo eu entendo não vou estragar nada legal estamos na boa de boa vocês vão se agarrar agora ai meu deus com certeza vamos se pegar não sério eu vou dar uma olhada no telefone lá embaixo até mais até mais até mais ah merda que foi ei pode levar isso o resto do caminho as malas é tipo todas as malas ah por que preciso achar a Sam tá bem desculpa que preciso mesmo encontrar ela esqueci que eu precisava falar com ela antes de chegarmos não dá pra esperar estamos quase lá vamos persistir vamos persistir a gente é concordado não acho que você deveria voltar pela trilha sozinha sério tá frio e tá escurecendo e você vai me proteger do escuro vou só deixar as coisas aqui e ir com você ninguém vai roubar mas você tá brincando não dá pra me deixar sozinha por cinco minutos acha mesmo que sou uma idiota não foi isso que eu quis dizer por que você não me escuta por que tem que questionar tudo que eu digo desculpa Emily eu só tô tentando ajudar se você quer ajudar então leva tudo pro chalé o mais rápido possível ok ok tá bom como quiser obrigada te vejo lá depois de encontrar a Sam te vejo logo é assim que ela quer encontrar então beleza acabou que foi que nem a outra mas gerou uma intriga dos dois né tem uma queda por Chris queda franca e o Chris tem por ela né que legal olha só alguém tá bem amiga e não é no sentido de friendzone então a grande separação tinha prazo de validade rapaz isso aí deu um susto mas eu já suspeitava nossa velho eu não queria te assustar por Cristo Matt eu queria te assustar meio que te assustar mas não pra valer ai meu Deus ai meu Deus ei cara desculpa mesmo Ashley ok tá bom tá bom o que tá olhando viu algo interessante vou mentir vou mentir vou mentir vou encorajar enganar não acho que tá quebrado não tem nada interessante só sério aposta que eu consigo ver um urso devorando uma raposa ou algo assim não não mesmo não vale a pena já tô com dor de cabeça só de olhar então não não tá bom certo o que você tá dizendo beleza vamos ver aí o que vai rolar diferente né aqui quando a gente escolhe deixa ele olhar ele fica boladaço com ela superior do telefone teleférico ler livro vamos ler livro correto é o banco tá muito espertinha triângulo vai ter que se esforçar mais herói beleza apresentações de dois tranquilo isso aqui pessoal vamos treinar mesmo né na mosca ei oh droga olá vem ei mais pulsa calaça não você me pegou não 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 vai se esconder de mim michael sei todos os seus trofos é isso aí vou te encontrar e fazer o que chega beleza não é recomendado atacar o povo vai que ele ataque alguém acho que não acha eu achei que você saberia tá bom tá bom olha só então você está desistindo uma oponente diga jessica rainha das bolas de neve ok isso soou meio obsceno minha dama beijamaque vamos beijar já se pegam aí uau guarda um pouco pra depois cara a reserva é infinita vamos pro chalé é mas é tão legal aqui fora de tirar o fôlego bem eu podia ficar aqui tipo pra sempre desde que eu ficasse te beijando o tempo todo só beijando entre aspas acho que a gente vai congelar em algum momento entre essas aspas tá bom né tá bom né então a gente já viu aí a personalidade dos dois né eles são os mais ousados do grupo e o personagem chegando vai descobrir quem é pra frente então finalizamos o capítulo 1 e aí temos essa cena com o psicólogo lá no sanatório espero que você tenha estado na companhia de bons amigos desde a última consulta dessa vez iremos tentar entender a fonte da sua ansiedade pegue o livro e o folie você verá conjuntos de imagens e símbolos quero que você identifique qual imagem em cada grupo lhe provoca mais ansiedade um homem me preocupa homem me preocupa aviões? vamos botar aviões tem meio de avogar, tem meio de altura vamos botar de avogar ó, já assusta um... vou botar rato vou colocar o cobro faca de ser um assustador eu vou botar faca vou botar baratas também pra cima e assusta um tem meio de espanha vou botar espantado eu tinha botado palhaço isso aí, velho nós, a corvo, são assustadores te assustei eu lamento está indo muito bem acalme os nervos tente acelerar um pouco quanto mais você confiar em seus instintos mais honestas serão suas respostas e mais iluminadoras será essa experiência aranha são repelentes botar vacina meio de agulhas zumbis, vamos lá tem meio de lobos só escolhendo diferente pra ver o que vai dar trovão pestagens, né muito interessante obrigado por responder com tanto zelo aranhas zumbis e tempestades mas que combinação parece uma bela sexta noite acabou o tempo acabou prometo que confessar vemos em breve então episódios anteriores né a gente tem esse resumão aí legal primeiro preciso dizer que estou super empolgado pra receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood eu realmente quero passar um tempo level cada um de vocês e compartilhar uns momentos que nunca iremos esquecer será em nome das minhas irmãs preciso achar a SEM olha só alguém tá bem, minha amiga e aí eu fui um profundão e do lado do Josh foi assim efeito borboleta capítulo 2 tranquilo é o Josh irmão da Han e da Beth não vale você cresceu aqui pra você deve estar menor é, isso é verdade quando vão instalar umas torres de celular aqui já tô sentindo falta se você tiver um milhão sobrando eu resolvo o seu problema engraçado você dizer isso ah, eu deixei na minha outra jaqueta ops e aí galera chegaram sem problema ah, podia ter uns carregadores mas fazer o que, né é, foi bem tranquilo mais um pouco assustador digo é bem estranho voltar aqui e aí, e aí vamos começar esse negócio ou não? claro, cara fofocar então Matt e Emily estão juntos, certo? parece que sim aí o Mike acha disso eu desconfio que o Mike já tá em outra tá ligado? droga essa merda congelou? que que cê acha? talvez tem outra entrada tem várias entradas só que estão trancadas deve ter uma janela em algum canto que a gente consiga abrir peraí tá dizendo pra gente arrombar? ah, tecnicamente não é arrombamento se o lugar é seu, né? ué só se eu não te denunciar ahm vai na frente, cacique hey Ash oi Chris quesitos focantes então como você está? tô bem com um pouco de frio acho que seria bom ficar um pouquinho na lareira é isso parece bom então maravilha aqui então a gente vai ter o controle tá? a gente tem que ir lá pro lado do Josh mas vamos dar uma explorada provavelmente aqui eu devo ter perdido bastante colecionáveis tá? então eu vou checar com cuidado aqui já sei que não vai acontecer nada demais por aqui o que que o jogo permite a gente fazer nada ainda nada ainda, né? vamos dar uma olhada pra cá ó temos aqui um totem vamos ver o que que é beleza a gente já pegou esse totem né? e aqui adiantando o Mike vai ter que botar os dedos então a gente vai fazer essa opção eu não fiz na primeira run a gente vai fazer lá mais pra frente no jogo qualização de estátua beleza ó vamos olhar por aqui tem nada aqui, né? vamos ver o que tem aqui mais ou menos a cerquinha ver o que que tem olha tem um negócio brilhando ali o pessoal ali só nas entrelinhas, né? é, e parece que não vai ter nada mesmo aqui não então vamos seguir o caminho ali deixa eu ver aqui a indistuição dele ele gosta de quem mesmo? não me engano é a Ashley mesmo, né? mas eu não lembro da Sam se gosta do Chris pareceu, né? ela é tipo uma garota patinho feio não é não? dá vontade de arrancar aquele casaco dela jogar ela na neve concordar, concordar é com certeza quando é que vai levar ela na terra da pegação? como se tivesse chance fala sério ela praticamente passa a vida inteira dela com você bom, é mas nós somos amigos cara, se liga olha em volta olha essas montanhas pra caso vê os nossos pais você consegue imaginar um cenário mais perfeito e ideal cheio de possibilidades heróicas? você e a Ashley finalmente sozinhos você já preparou todo o terreno você foi um perfeito cavaleiro agora aproveita e cai dentro concordava talvez tenha razão tá vou ser um caçador, cara sem medo sem dó aí ela nem vai ter tempo de pensar tá bom, tá bom já entendi credo então, beleza vamos continuar então o caminho então, uma pista aqui que a gente já pegou vamos dar uma olhada pra cá ah, então é só olhar ali atrás mesmo não tem muito diferente eu tô quase ficando sem bateria ah tive que desligar o meu GPS ora, ora, ora temos um espertinho aqui boa e aí ah 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 Eita, cabelo. Oh, Cris, eu tive uma excelente ideia. É? Pode crer. Então, o que é? Beleza, então, eu tenho certeza que temos um desodorante em um dos banheiros. Você podia usar aquilo com um isqueiro. Não, não, não tô entendendo. Como o desodorante vai ajudar? Borrifa, é uma lata. Ah, é, agora eu entendi. Lança chamas. Que nem a gente faz com os soldadinhos. Isso, aqueles que derretemos, é só apontar a lata pro isqueiro e... Fuxi. Adeus, fechadura. Bingo. Tá bom, é contigo. Eu vou tentar arrumar uma coisa. Tá afim de caçar no escuro, um pouquinho? Não, mas deixa comigo. Boa sorte, peregrino. Beleza, aí. Então, vamos começar olhando aqui pra trás. Encontramos aqui... Opa, um totem? Eu acho que eu não vi isso aqui, não, hein? Ah, não, vi sim. Beleza, totem da perda. Temos que tomar cuidado. Tem um barulho estranho ali, né? Não. O que é o padre da família? deixa eu ali, deixa eu fazer o seguinte eu vou ir por aqui, eu acho que tem coisa pra cá ele quer ver alguma coisa brilha, ah não, não é não alguma coisa pra cá eu vou dar o condenado de incêndio beleza, por enquanto tudo ok tem uma caveirinha ali, macabra e aqui seria uma das portas que fechou, né tá, mas a gente tem também o caminho pra cá vamos dar uma olhada antes não tem não, né não tem não, beleza então aqui é o objetivo da porta então, beleza brincadeirinha aí do Cris e vamos dar uma boa explorada aqui primeiro e daqui, né vamos lá, vamos lá aqui tem alguma coisa, R2 isso é reparado na TV, né vamos lá, vamos lá vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, se a gente não consegue ficar em paz por 10 minutos, então é melhor a gente dar um tempo, né? Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? É, é, legal. Você quer fazer isso? Qualquer lugar sem aquela piranha. É, é só seguir a trilha. Ainda bem que essa acabou. É. Então, Josh, vamos acender a lareia? Cadê minha mochila? Hã? Minha mochila, a mochilinha de estampa rosa, aquela que contém rodeu. Matt, você tá me ouvindo? Meu Deus, você não lembra? Do lado da loja de sapatos italianos, onde comprei os altos altos, e você caiu na prateleira enquanto babava pela garota do balcão. Bom, olha, ela tava perguntando sobre a minha jaqueta de cor. Ah, como se ela estivesse interessada na sua jaqueta de couro de marca. Por que eu dei minha jaqueta? Matt, quero a mochila. Meu Deus, Emily, talvez eu tenha esquecido. Acha mesmo que eu esqueceria minha mochila? Bom, eu... Mesmo? Ih, a discussão aí. Deve ter deixado na estação do teleférico. Vamos, querido. A gente volta logo. Depois podemos nos aquecer. A gente pode ficar bem quente. Tá bem. Tá bom, né? Tá bem. Vamos. Então, beleza. Eu nem iria se fosse eles, mas... Ok, eu vou tomar um banho. Ah, exilados. Sexilados. Pra mim, tá bom. Essa cabana é muito longe, afinal? Essa cabana é o ninho de amor mais romântico e aconchegante que você já viu. Se um dia a gente chegar lá... Se um dia a gente chegar lá... Eu sinto que a suerte tá do nosso lado. Para o seu jogo direito e talvez você se dê bem. Aí, atores pornô! Vão precisar disso. Atores pornô? Eu pagaria pra ver. Ah, que nojo. Ah, desculpa por mandar vocês embora. Tranquilo. Ah, eu tenho certeza de que vão dar um jeito de se divertirem. Uhum. Se divirtam com a turminha de idiotas. Pum. Quá. Ah, eu quase esqueci. Vocês têm que ligar o gerador pra ver aonde estão indo. Rescuro lá fora. Tá bom. Entendido. Então, missão aí. Eu acho que o Josh estava me encantando. Tá bem. Quer convidar ele lá pra cima? Ei, sério? Que? Não. Então, beleza. Controlando aí o Mike. Primeira vez, né? Então, já vamos dar aquela explorada lá. Maneira, né? Então, antes de descer, vamos ver o que tem aqui por cima. E aí, Aska? Procura um colecionável aí pra nós, vai. E aí, Aska? Tá muito frio aqui. Eu posso resolver esse problema. E como você vai fazer isso? Ah, tem uma ideia ou duas. É, ouçam isso, galera. Tá frio, né? Vai ter uma hora aí que o Neuro vai passar. O pessoal vai passar muito frio, hein? Só observa. Só observa. Ó, só indo aqui pra ver. E aí, a gente tem mais entradas. E aí, vamos ver o que tem de interação aqui. Ah, acho que isso precisa de eletricidade. O Josh não disse que tinha o gerador? Disse. E a gente vai ir nele agora. A gente vai ver esse... Totem que a gente já provavelmente viu. Vamos relembrar o que que é? Beleza, isso é do perigo, né? Tá bom. Do perigo a gente não consegue muito se livrar, ó. Vamos lá. Maravilha. Uh, ae? Você é um sêmio? A gente fica com um cagaço ali. Mas, beleza. Eu já sei quem é aquele cara. A gente vai ver, conhecer ele mais lá pra metade do jogo. Mas, pô, isso aqui eu tive um cagaço no início, hein? Aquele cara ali, meu. Tá, então esse aqui é o único caminho que a gente tem mesmo. Beleza. Kazam! Se abram os portões. Bem legal, né? É. Com certeza isso é incrível. É isso aí. Eu toco os sucessos. Vamos dar uma olhadinha aqui no início. Ah, que tem alguma coisinha jogada aqui. Não parece animado ainda. Eu tô tão animado agora. É tipo uma aventura. Uma capada sexual. Porra. E aí, tem uma olhadinha aqui. Ah, não dá pra ir. Fica lá com ela. Achei que tinham se livrado. Bom, eles nunca fecharam o caso. Ok. E aí, tô arrepiado agora. Legal, conhecendo um pouco da história. Respeitar. Foi tudo tão rápido. Nem lembro direito o que aconteceu. Bem, o que eu lembro é que fizemos um trote estúpido e meia boca que acabou matando a Hannah e a Betty. E aí, peraí. Não é nossa culpa se correram pro mato? É. Como alguém iria imaginar que fariam algo tão estúpido? Pois é. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Então, legal falar da história, né? Bem interessante. O caso não foi fechado depois de um ano. A gente vai descobrir o que aconteceu mesmo. Muito bem elaborada a história do game, galera. Você ouviu isso? Eu ouvi... Alguma coisa. É. Vamos voltar aqui? Só seguir na reta. Então, a gente já começou... Nossa! A gente já começou a ver os espíritos aqui do... Do que a gente vai enfrentar. Ah, caramba. Acho que não vai dar pra chegar na cabana com o caminho bloqueado assim. Nem ferrando que eu voltar pro chalé, museu de cera pra beber chocolate quente com a Emily. Quer saber? Foda-se! Somos aventureiros! Jess! Porra! Ei, Jessica! Ei, eu tô bem. Puta merda, você me afetou? Ele tinha descido. E como acha que me senti? Você não bateu a cabeça, né? Até onde sei, ainda tenho o dono do meu set mesmo. Vamos dar pra ver. Vamos ver. Ah, tá. Dá pra sair? Ah, não sei. Não tô conseguindo ver nada aqui embaixo. Fica teloso. Ok, Jess. Tem um carrinho. Se conseguir empurrar, você pode passar. Tá bom. Ok, preciso tentar. É muito pesado. E aí, então, gata. Tá vendo aquela abertura ali? Entre o carrinho e a parede? Aquela pequenininha? É, talvez você consiga, sei lá, se arrastar. Ou algo assim. Eu agradeço a sua confiança no meu físico, mas eu acho que as duas meninas aqui não vão caber. Ah, com o... certo. Ok. Entendi. Então, por que não jogue essa luz aqui embaixo ou, sabe, seja um heróico e pule aqui pra me ajudar? Heróico. Vamos lá. Beleza. Melhor vir logo antes que um outro saradão chegue a... Ei, bonitão. Quer me ajudar a empurrar esse carrinho? Então, mudei um pouco ali. Eu tinha pulado de cara, mas no final, sempre acabam pulando mesmo, né? Legal, legal. Me ajuda a empurrar. Me ajuda a empurrar. É bom saber que aqui não tem nenhum perigo. Aquele cara é líquido do bem, né? Eu não imaginei nós dois gemendo. Não era desse jeito. Xixi. Então, beleza. Aqui, com certeza, tem colecionável que eu não peguei, porque eu fico com o cagaço desse cara aí atrás, achando que ele ia querer, sei lá, pegar a gente. Achei que teria tempo, então eu acabei não explorando direito, tá? Então, aqui, vamos ver os colecionáveis que provavelmente a gente esqueceu. Vamos ver os colecionáveis. Puta merda! Ai, meu Deus! Você tá bem? É. É. Eu tô bem. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Não sei não. Ah, nossa! Esse lugar tá me dando arrepios. E não do tipo bom. Posso oferecer um pouco de consumo e segurança? Guarda pra cabana, machão. Ó, pro totem, esse aqui eu não vi, hein? Totem da Fortuna. Ah, esse é novo, galera. Eu não tinha visto esse. Então, beleza. Encontrei aí um totem novo. Vou até ver aqui. Viu? Esse era o primeiro totem. Beleza. Então, a gente vai tentar fazer isso lá no capítulo 4, né? Na verdade, isso aí vai acontecer só no 10, se eu não me engano. Vamos ver. Então, aqui já deixou bem preocupante, né? Beleza, aí, pra gente se assustar, né? O que tem pra cá? Opa, eu já ir aqui primeiro. Um charutão. A gente vê aqui as histórias dessas criaturas. Beleza. Beleza, já achei o que a gente viu por aqui. E o mapa é cheio de perigo. Esse lugar é uma bela cilada. Então, é bem legal, né? Esse mapa, ele mostra o desmoronamento que teve, né? E por isso que a gente vai ver, por exemplo, várias partes dessa montanha, elas vão estar arruinadas. Finalmente, uma luz no fim do túnel. Então, vamos começar procurando aqui, galera. Então, só seguir. Acho que, por enquanto, o capítulo do estado de boas. Consegui pegar o totem que eu não tinha pego na primeira run. É que agora a gente tem dois caminhos, direita e esquerda. Eu acredito que eu fui pra direita, tá? E como ela tá indo pra direita, provavelmente esse é o caminho certo. Mas eu vou pra esquerda pra ver o que a gente vai encontrar por aqui. A gente vai encontrar um totem. Ah, então esse aqui eu não tinha pego. Então, mais um totem aqui pra nós. Totem na perda. Então, esse aqui, a gente vai ter que tomar cuidado, tá? Vamos ver o que tem pra cá. Vamos ver o que tem pra cá. Não sei o que passar por aqui, não. Então, beleza. Só seguir, já estão. Eu espero que o jogo não dê um susto na gente. Eu espero que a banda eu me senti como um presidente. Espera ver o quarto do presidente. Tá planejando me levar para a suíte presidencial? Quer dar uma volta no avião de pular? Tá bom, tá bom. Guarda o discurso de posse, amigão. Um telescópio. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Não sai de perto, tá bem? Que foi? Essa placa aqui diz que tem ursos partos aqui, às vezes. Michael, eu tive uma grande ideia. Qual? Vamos abraçar o urso. Vamos, por favor. É isso aí. Então, vamos tomar um sustozinho aqui, galera. Vai ter que tomar esse susto. Vamos abraçar esse urso, não. Tá bem. Deixa eu ver. Beleza. Beleza. Já viu umas paradinhas bizarras, né? Tá tomando chá de cogumelo de novo, gato? Só tem a gente aqui. E agora a gente vai poder ir pra cá, né? Tava destravado. Então, quase chegando lá, né? Ó, até não ir pra esquerda. Vamos tentar ir pra direita. Olha o curvinho ali. Olha o pombo, na verdade. Ratos com asas. Merda de ratos com asas. Oh, coitadinho do Mike. O passarinho fez você se borrar tozinho. Essas coisas são nojentas. Tipo, tem doenças e tal. Beleza. Aí a gente normalmente coloca ele mal espirituoso, né? O outro foi mais brincalhão que a gente tinha escolhido. Então, por enquanto, tranquilão. Olha lá, vai. Ah, que droga, Josh. Não podia pelo menos ter limpado o caminho antes de mandar a gente pra cá. Sério? O que foi? Não achei que você fosse do tipo que vê o copo meio vazio. Tem alguma ideia melhor? Pra trás, pessimido. Ah, uuuh, exibida. Ô, Mike. Tem alguma coisa no seu rosto. Acabou? Ok, ok. Se é assim que você quer. Nossa. Jess. Caraca, sacanagem, né? Fica brincando ela. Quando ela foi pra casa? O que foi? Quer me ajudar a acender a pareira? Ah, bom. Eu tava indo tomar banho. Ah. Bom, precisa de ajuda com isso? Engraçadinho. Fala sério. Ok, Josh. Vamos ver se sabe como ligar a água quente no seu grande chalé chique. Então, primeira jogatina aí com a Sam. Vamos tentar pegar os colecionáveis aqui. Eu acho que agora a gente vai ter mais acesso à casa. Tá, aqui a gente só tem desse ângulo dela na real. E é isso, né? Vai começar de bizarrice agora. Nossa. Quanto tempo acho que não vai demorar? Nossa, é comissora, pra todo mundo. Você consegue, cara? Acreditamos. Beleza, vamos explorar mais daquela outra área que a gente tava. Aqui é o caminho certo, né? Aqui é o caminho certo. Ó, aqui no quarto tem algumas coisas interessantes, né? Pista encontrada. Cartão postal. Então, não tinha vindo aqui. Perfeito. Vim aqui. Parece que é o quarto da Hannah, né? Cartão do tatuador quando ela fez essa borboletinha dela. Do Josh, que legal. E aqui no quarto. Pista. Legal. Legal, então. A gente descobriu aí mais coisas dela, né? Vem pra cá. Olha só, isso tudo é só sobre o Mike Teste de compatibilidade Ela gostava de verdade do cara, né? Maneiro Que maneiro esses colecionáveis, hein? Ó, então aqui Pegamos bastante aqui no quarto da rama Tá, nada pra cá Vamos ver o que tem pra cá Não, beleza, acho que é só isso mesmo Aqui é o banheiro, tá Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Aí já veio aqui Consegui reto, então Tá bom Seus malucos querem saber? Eu tenho uma ideia pra vocês dois Qual? Ó, tem uma porta aqui também Vamos ver se abre Beleza, ainda não abre pra gente Tem que lembrar então que ela tem esses lugares pra explorar aqui, né? Então, eu tenho certeza que em algum lugar aqui A gente tinha um tabuleiro espírita Um o quê? Uau, você tem um tabuleiro espírita? Vamos lá, vamos descer É, é divertido, né? É só de brincadeira, cara Não funciona Nada a ver, irmão A gente fazia isso o tempo todo Eu e... Aí, Josh Não ter água quente é meio complicado, não acha? É Então, só precisa ligar o aquecedor É lá no porão Eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita Chris, vamos encontrar Vai ser tipo uma caçada ao tesouro Então, beleza Ok Acho que sim Boa Vocês não vão se arrepender Pronto pra um passeio? Ó, então, atingindo o porão Vou dar uma chocada rapidão, galera Pra ver se não abrir uma nova área Pra gente tentar encontrar um colecionável aqui, né? Uma nova mensagem Nova mensagem Olá, senhora Washington Aqui é o Sargento Dite de novo Infelizmente, tenho más notícias Mas colhemos os arquivos do caso E não há nada que possamos fazer Ele está livre O zelador, né? É legal de restringir sua movimentação Eu sei que não era isso que você queria ouvir Mas, mig, se quiser saber mais Fim das mensagens Então, beleza Isso aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Aqui vai ter um monte de porta que a gente vai precisar abrir, né? E aí, filhão, vamos lá. Opa, tem umas coisinhas aqui de novo. E vamos para o porão. E aí, viu que eu dei uma missão conjunta para o Chris e para a Ashley? Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos. E aí, filhão, já. Olha só, eles precisavam de tipo, algo para se unirem, tá ligado? Um tipo de situação traumática para se jogarem nos braços um do outro. Nesse ritmo, vamos parar na ala geriátrica antes do Chris tomar uma atitude. Então, beleza. Vamos ver o que é isso aqui. Então, vamos só seguir ele, né? A gente já deu uma explorada aqui com o Chris. A gente já deu uma explorada aqui com o Chris. Você quer saber, Sam? Sim, Josh. Eu só queria dizer que... O quê? Foi muito importante para mim todo mundo voltar aqui este ano. E você sabe que... Você veio, Sam. Pensa. Vou ser sincera. É estranho voltar aqui, mas... Eu acho que vai ajudar a gente a esquecer de tudo. Eu só quero que a gente se divirta, sacou? Eu acho que eu consigo descer uma escada velha. Então, beleza. Vamos seguir para o porão. Desculpa por te arrastar para as profundezas. Ai, me arruma água quente e eu fico super ótima. Quer dizer, eu não queria que você viesse aqui sozinha. Sacou? Bom, com certeza. É assustador aqui embaixo. Isso. Não é um lugar para ver sozinha. Então, beleza. Vamos olhar por aí. Pegamos um taco de beijo. E uma morada. Deve ser bem difícil jogar beisebol com toda essa neve. Não, não. Não era no inverno, espertinha. A gente vinha aqui no verão e se divertia muito. Família toda estava aqui. A mamãe, o papai. Minhas irmãs. Era uma competição de verdade lá fora, naquela grama. Não, sei lá. Não dá para voltar. Nova realidade. Enfim, eu que eu vou ver essa luta velha aqui, né? Aqui, pode segurar para mim? O que foi isso? O que foi o que? Só. Deixa a luz aqui para eu ver o que eu estou fazendo. Muito boa. Que boa aí. Treinando já, galera. Aqui no final vai ser direto isso. Hum, parece meio complicado. Não, na verdade é bem simples. E aí? Tchau, tchau. Tchau. Ah, droga. Tá tudo bem, só tenta de novo Beleza, a gente tem que acertar isso aqui, né? Bate um pouquinho mais Não é tão difícil, é só apertar o burrão quando a luz acender Ah, quando a luz acender A gente vai poder explorar, eu queria explorar mais aqui, hein? O que foi isso? Pode ser um monte de coisas e nenhuma delas é legal Aí para com isso Só tô bancando o Josh com você Você se assustou mesmo Eu não me assustei Não, não, você só deu um pulo porque tava fazendo um exercício aeróbico A puta Ah Ah, meu Deus Você tá assustado também O quê? Não, eu... Você tá branco, violente Não, não, olha só, relaxa Eu já vim aqui várias vezes, esse lugar faz todo tipo de barulho O chalé velho precisa rodar de vez em quando Ok, então você ouviu isso também, né? Josh O que foi? O ritmo tá tipo... Meio regular demais Não, não... Não tem nada de regular nisso Heróico Eu vou ver o que é Como? Por quê? Tá preocupado, medrozinho? Não, não, é que provavelmente, tipo... Não é nada Ah, por que não aguenta as pongs enquanto eu vou lá vir? O que você quiser, madame Deixa eu dar uma olhada antes aqui Beleza Eu me verifiquei direito, né? Eu também vou consolar E aí Nossa, eu tô muito triste agora, velho. Caramba, velho, isso aqui eu tô muito triste, meu Deus. Por favor, jura que você vai fazer um voto de silêncio. Tudo bem, pelo menos você achou treco. Olha a ação. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Quer saber? Quer saber? Não. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu tô vendo um banho quente na minha bola de cristal. Tá bom? Divirtam-se. Mas cuidado com esse do de Josh. É um conspirator. Tá bem. Então, beleza. Finalizamos, então, o capítulo 2, provavelmente, né? Nossa, o capítulo 2 é bem grande. A gente acabou pegando alguns colecionáveis. Muito interessante. E que vamos ter aqui? Sim, vamos lá. É mesmo. Porque isso não está refletido no modo como você está jogando, não é? E agora... Vamos investigar mais a fundo seus sentimentos em relação às outras pessoas. O que valoriza e respeita em você e nos outros. O que diria que é mais importante em uma pessoa? Lealdade ou honestidade? Caralho, eu não falo. Então você me diria para ser leal a um amigo, ok? E que tal lealdade versus caridade? Caridade. Que pessoa generosa e caridosa. Que bom. Mas o nosso tempo terminou novamente. Logo conversaremos de novo. Legal, né? A gente vai ver ali as janelas de farmadeira, né? Bem interessante. Foi só uma brincadeira, Hannah. Hoje é o aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Betty Washington. Eu sei que seria muito importante para Hannah e Betty que ainda estivéssemos juntos, pensando nelas. Olha só. Alguém está bem, amiga. Ah! Efeito borboleta. Desculpa, você disse alguma coisa? Ah, não me ouviu? Estava ocupada sendo vadia? Para! Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? É, é, legal. Você ouviu isso? Pelo amor de Deus, o que você está vestindo? Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Mas cuidado com esse tal de Josh. É um conspirador. Se assim que você quer... Jess? Jess! Então, o que diz? Para se comunicar com o mundo espiritual, você precisa liberar sua mente... Então, capítulo 3, isolamento... ...entregar-se à vontade de Outrin, sublimando todos os seus desejos, em nome dos caprichos do mestre espiritual, que sou eu. Não diz isso aí. E todos os presentes devem remover seus trajes a meu critério. Chris, para! Isso é sério! Ha, 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 ha! Eu estou falando muito sério. Ah, shh! Vamos tentar. Sim, por favor. Então, ok. Vamos ver o que acontece. Ashley já que... Acabou de se converter. Então, por que você não é a nossa médium hoje? Será? Ok. Ahn... Tem alguém aí? Você se revelará pra nós, se estiver aí? Ha, ha, espera pouco. Você fez isso? Eu não fiz nada. Está se mexendo de novo. Ha, ha, ha! Ahn... O que está soletrando? Espera. Como isso está acontecendo? Você está mexendo? Eu juro. Está se mexendo sozinho. Puta que pariu. Ajuda? Como que a gente pode ajudar? Sei lá. O que isso significa? A gente precisa saber quem é pra poder ajudar. Não dá. Como podemos te ajudar? Está se mexendo de novo. Uau. O que está soletrando? A vi... Está indo rápido. Está indo rápido. Aviso. Aviso. Merda. Ah, meu Deus. Aviso. Eu acho que a gente precisa mesmo saber quem está se comunicando conosco. Sondar. Não podemos te ajudar, se não soubermos quem você é. Pode nos dizer quem você é? Ah, vai, vai. Está bem. I. R. M. A. Tio. S. Irmãs. Irmãs. De quem? Ah, qual é? Isso é sério? Cala a boca. Pergunta de quem? Josh, só pode ser. É. Beleza. Olha, que irmã é então? Não, Ashley pergunta quem é. Perguntar se é a Ana. Não, precisa da Beth. Com quem a gente está falando? Beth? É você? Meu Deus. Isso está pesado. Josh, você está... Eu estou bem. Tem certeza? A gente pode parar. Não. Cara, está tudo bem. Eu quero ouvir o que ela diz. Não sei por onde começar. Pensa nisso. Se for a Beth mesmo, podemos descobrir o que aconteceu naquela noite. Ok. Deixa eu pensar. Não dá. Beth, a gente quer saber o que aconteceu com você naquela noite. Pode contar? H. H. A. N. N. Está soletrando o rosto. Espera, está indo. M. O. R. T. Ai, meu Deus. Morta. Pessoal, pessoal, do que ela está falando? Não sei se consigo continuar. A gente precisa. Só fica calma. Acho que está querendo dizer que alguém matou a Ana. Não sei. Eu só... Pergunta outra coisa. Não dá. Tá. Ok. Quem matou a Ana? Quem foi? B. I. B. A biblioteca. Talvez tenha alguma coisa lá. B. R. O. B. Prova. Tem uma prova. Na biblioteca. Caramba, velho. Isso aqui dá um susto, caras. A biblioteca. Cris. Quer saber? Não, isso é besteira. Não é verdade. Josh, não sei o que está acontecendo. Escuta. Eu... Eu não sei. Eu não sei se acha que me sacanear vai me ajudar a lidar com isso. Ou sei lá, mas isso não foi legal. Josh, não. Você queria usar o tabuleiro espírita. Ei, calma. Não foi culpa da Ashley. Eu não preciso disso, tá bem? Vocês estão de sacanagem. Então, beleza, né? Josh foi ditadinho. Ah, cara, quer dizer, ele vai ficar bem. Dá um tempo pra ele. Eu não o culpo. Isso foi estranho. O ponteiro saiu voando do tabuleiro. Tipo, você estava fingindo tudo e fez um trabalho de primeira. Eu não estava fingindo. Vamos fazer o que ele disse. Vamos procurar na biblioteca. Então, beleza. Vamos em busca, então, de mais colecionáveis aqui no capítulo 3. Enquanto isso, vamos ver o que aconteceu lá com a Jessie, né? Jessie? Ah! E vamos ver a piadinha que ela fez, né? Então, vamos dar uma procurada rapidamente aqui. Não, por enquanto, galera, está de boa aqui. Nada muito sério que aconteceu. Anjo? Luz da minha vida? Jess? Querida? Tá aí? Vamos ver o que tem aqui. Nossa, velho. Caramba, isso aqui deu susto. Tem alguma parada ali dentro, né? Quase me fez cagar nas calças. É, que não. Que droga isso está fazendo aí, aliás. Tem um totem aqui dentro, não tem? Cara, eu quero ver como é que chega aqui atrás. Jess, aonde você foi? Oi, isso não tem graça. Deixa eu ver se ela está para cá, para a esquerda. Sério? Isso não tem graça. Opa! Totem que eu acho que eu não vi. Vamos ver. Totem de perigo, do exalce. Maravilha. Nossa, esse aqui eu não tinha pego, hein, galera. Esse do exalce é muito novo. E eu já adianto para vocês que isso aqui é importante. Está tomando cuidado mesmo. Para mim, que tinha um totem aqui dentro. Ah, não. Umas garrafas. Então, vamos seguir para a direita. Eu prometo de verdade que eu não vou te matar. Oh, meu Deus. Não. Essa foi muito boa. Não, não. Espera, espera, espera. Você tem que ver isso. Não estou vendo nada. Não, não, não. Você gravou isso. Olha essa cara. Eu estou com medo, Jess. Você não pode sair pulando em alguém assim. Eu estou no meio do mapa e isso assusta. Me desculpe, eu te assustei. Se você mandar isso para alguém, Eu vou te matar. Não sabia que você gay estava igual uma menininha fofa, Michael. Pelo visto, você só conhece uma pessoa quando assusta ela para valer. Ah, bugeta. Vamos ver. Ah, tá bom. Você venceu. Isso não é uma competição. Mas eu ganho mesmo. Todas as vezes. Aham. Como quiser, gata. Oh, continue chorando, Romeu. Veja só onde isso vai dar. Hum, olha o totem aqui. Ih, é o que a gente viu da... É, o lugar que a gente toca a bet, né? Totem da orientação. Tá, a gente tem que ir para lá, né? Vamos vir para cá? Vamos. E aí, ó. Tchau. 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 A gente é longa, né? Ah tá, daqui que a gente é vindo, beleza Aqui vai ter uma bifurcação, vamos ir pela direita Olha, 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 olha Olha a inscrição de um casal apaixonado Um M e um E Alguma ideia do que isso significa? Hum Pode ser qualquer um, sabe? Elizabeth e Myron Ou quem sabe Michael e Emily? Relaxa Não sabia que era tão cara de pau Trocadilho Confessar, confessar, vamos começar Ei, tudo bem Que eu pareço ser um cara durão e forte por fora Mas lá no fundo Tô de bem com os meus sentimentos Não tenho medo de mostrar um pouco de afeição de vez em quando Ah é? Você vai me mostrar essa afeição mais tarde? Gata todos os tipos de afeição Ah, posso sacar esse cheque? Claro Vamos, casa nova Interessante Tá, acho que é só isso aqui que tem, né? A gente vai ter que atravessar aquela ponte Como é de madeira Passa a dar muito nervoso, velho Atravessar essas pontes assim Uau! Isso aqui está parecendo um paraíso de inverno Sabe que eu te conquisto Aham Pode inventar bem aqui, né? Ó, acho que aqui vai ter susto, hein? Ó, acho que a gente vai tomar um susto aqui Tenho quase certeza, velho O que foi aquilo? Foi... alguém... gritando? Não Não Deve ter sido um... esquilo ou... sei lá Lugar assustador? Que? Ouviu isso? Vai dar merda daqui a pouco Vai dar merda daqui a pouco Tem alguém aí? Que merda! Que merda! Que merda! Quase matou a gente de susto! Beleza! Beleza! Me pergunto como é que um alce foi parar ali, né? No meio das árvores Então, por enquanto só para pegar a gente de leve E esse capítulo vai começar a introduzir uma parte com mais ação bem interessante Lá, vamos dar uma explorada jurídica aqui? Nossa, cara, que susto Eu tô achando que é por ali o caminho certo Então vamos voltar pra cá Vê que aqui tem ameaça acabando Ah, é que a gente vai ter mais pistas, né? Pista é mais... Ah, a gente não tinha encontrado aqui, então Vamos mostrar Beleza, escolhi cenários daqui que eu não tinha pego nessa cabaninha Maravilha Então vamos aqui Não tinha vindo nessa cabana Então vamos procurar Tudo que tem aqui É, parece que ela só é a sua máscara mesmo, né? Então é aqui que é a casa daquele cara, né? Que tava seguindo a gente Então vamos continuar E finalmente chegar na cabana O que é isso? Não sei se quer saber Então é aqui que vai ver o cervo aqui morto, né? Ou seja, aquele cervo tava fugindo de algum predador Ele foi pego aqui Coitadinho Consolar, vamos consolar ele Sentar manter ele vivo Vai acabar logo Ok, amigo Vai acabar logo Corre! Corre! Ai, meu Deus! Desenho, não foi isso? Eu não sei Tem uma mão Ali, ali vai Vem pra cá Só pode ser Hum, gel em dúvida, né? Atada Bala Triângulo Aqui é sempre esponho atado, galera Apera chave Jéssica, Jéssica, levanta Anda, anda Beleza Essa foi poupouca Puta merda, parece que ocorreu uma maratona Foi mais ou menos isso Era um urso? É, só podia ser Foi tudo muito rápido Eu não cheguei a ver ele Ei, ele não vai chegar entrando Eu prometo Como pode ter certeza? Porque eu tenho certeza que ursos não sabem abrir portas de cabanas Já vi abrirem portas de carros O quê? Onde? Na internet Sério? Ok, bom Isso não é a internet, Jéssica Aqui é a vida real E eu prometo que nenhum urso ou nada assim Vai abrir a porta da cabana Acho que você tá certo Ok Eu tô quase relaxada de novo Quase Hum, que surpresa Isso não é o chale aconchegante que me prometeram, Mike É, tem um pouco de brisa, né? Bom, pelo menos tem uma lareira Ah, não precisamos de uma lareira pra acender as coisas Michael, eu sou uma dama e uma dama precisa de um cenário romântico Ah, ok Uma dama quer ficar abraçada com seu homem Perto de uma lareira aconchegante com iluminação apropriada Ah, vai ficar bem aconchegante Quando a gente estiver se esfregando Mike Oi Lareira e iluminação apropriada Tá Minha dama Beleza Vamos então investigar Então, pessoal As escolhas que a gente tem até aqui não vai afetar muito, tá? Então vamos ligar aqui Como é que é que é o rolê? Beleza Ó, então vamos ver se eu não esqueci nães colecionáveis Tem esse aqui Do povo indígena, né? É pra acender a lareira, Michael Não escrever um romance Quanto tempo vai levar ainda? Ah, Jess Honrível Olha só isso É uma lareira? Não Bem mais legal Mostrar Ah Que tal agora? Ah Meu Deus, por que homens ficam bobalhões com elas? Nada Ok Ela nunca vai entender o nosso amor Então beleza Vamos continuar aqui investigando Ó, vai ter aqui uma vela, eu acho Ah, merda Cacete Mike O quê? Ah, merda O quê? Onde que tá? O quê? O que foi? Sumiu, sumiu, ok? Jess, fica calma O que sumiu? O meu celular, Sherlock Não tá achando? Ah, merda, não Devo ter perdido lá fora Ah, merda Não posso perder meu celular Meus pais vão me matar Você pode comprar um novo Esse é o quarto que eu tenho esse ano Ok, ok Bom, eu vou te ajudar a procurar Ah Tem que estar lá fora É, eu Não acho bom a gente ir lá fora agora Com um urso Ou seja lá o que for Ah Tá bom Então, beleza Vamos pegar isso aqui Vamos ver Quem veio botar pra fuder Você tava querendo falar isso Desde que chegamos aqui, não é? Tá, antes de qualquer interação Vamos ver aqui Aqui é a lareira, né? Mas vamos dar uma olhada aqui antes Legal Isso vai iluminar as coisas pouquinho Que foi? Você tá bem? O que você tá fazendo? Foi Foi só a luz Eu sei que foi a luz, bobão Você estragou ela Deve ser alguma aviação solta Você que tem o parafuso solto Aqui tem o quarto Vamos dar uma olhada no quarto Aqui tá Da portão Aí o pão Aí sim Esses caras eram espertos Uau Não sei se eu tô preparado Pra esses níveis avançados De jogo No banho Se não me engano Tem alguma interação, né? Ah, tem o dinheiro Sai fora Sai de mim Puta merda 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 Porra O que achou que tinha aí, Mike? Fala sério É, afinal Não tem nada aqui mesmo, não? Tá Tá Tão frio aqui Que minha língua vai ficar Grudadinha No seu mastro Tá Vamos atender logo e ver o que vai rolar. Eu acho que... Bom, podia ter alguma bebida. Ah... Bom, se eu soubesse disso antes... Não sei, eu meio que... Não tô no clima ainda. Ainda. Vamos animar. Cê dozi, cê dozi. Talvez a gente só precise pular de cabeça. Sabe? Tipo quando você pula na piscina. Como? Talvez a gente deva começar com... Sei lá, uns beijos. E depois a gente vê. Sério que você achou que isso ia funcionar? Sempre funcionou antes. Idiota. Vai contar a mesma história pra garota do ano que vem quando ela vir minhas iniciais na árvore? Ai! Mike, as persionas. O que tem elas? Ah... Fecha, por favor? Ah... Não tem ninguém lá fora. Ah... Será que tem alguém vendo a gente? Ah... Não tô gostando. Tia... Sério... Tá tudo bem. Ah... Eu não... Tô gostando mesmo. Ok. Persianas, então. Nossa... Várias e aí, t teta vai dar agora. Não vai... Vo'alá! Percianas fechadas Agora, onde é que a gente tava? Desculpa Desculpa, tô um pouco assustada É difícil pra mim, tipo, continuar assim O que? Continuar com o que? Olha, eu pareço ser super confiante, tipo, totalmente sexy e tudo mais Mas no fundo, vou ser honesta Sou... Sou meio insegura Animador Mas é real É, eu acho que eu sei É, isso é sexy pra caramba Mesmo? É, pode crer que é Vê se encontre um cobertor pra gente se cobrir na lareira E descobrir o quão grande você é Ok Bom Então, cobertor, a gente vai ter que ir no quarto, né? E aí que vai dar a merda Entendi Você encontrou? É, tô procurando Aqui, o cobertor aqui Seu pedido, madame, um cobertor para a senhorita E vamos ver a pera que vai rolar Eu vou querer algo macio E quentinho E pelado Acho que isso pode ser arranjado Mike O que foi isso? Eu não sei Ok, então vai ver agora, por favor Nossa Foi no banheiro, né? Olha o celular O cara tacou o celular de volta É o seu telefone O quê? Como pode ser meu telefone? Não sei, ele Vem pela janela Vai se fuder Que merda O que foi? Esses cretinos provavelmente seguiram até aqui Pra ferrar com a gente Justo quando a coisa tava esquentando Hum, essa é que é a merda Ela vai sair Ei! É cretinos! É vocês mesmos! Eu sei que estão... Que caralho estão tentando fazer? Querem tanto assim estragar nosso barato? Então, Adivinha Vocês não vão Vocês não vão arruinar nosso barato Porque eu e o Michael vamos trepar É isso aí Isso vai fazer sexo E vai ser animal Então, curtam Porque eu sei que a gente vai curtir É um tempo Então, beleza Vamos pra esta limpeza agora Ó, então aqui Vamos ver se a gente vai ter mais algumas interações nos cômodos Opa Coisa nova aqui, hein? Estúdio da Hannah Eu não tinha visto o estúdio dela Ó, então só com a Ashley que a gente consegue acessar algumas coisas Então eu vou dar uma checada no quarto antes Josh ficou bem mal com a sessão espírita É, ele parecia estar levando tudo na boa, mas Acha que não deve ter mencionado as irmãs dele? Ah, quero dizer que foi pra isso que voltamos aqui É, mas não pra ter Uma sessão espírita Acho que fomos longe demais Então eu vou dar uma sessão espírita Então eu vou dar uma sessão espírita Ó, aqui alguma coisa Tá, ele vai ir pra ali E a gente vai vir pra cá Ver qual é dessa porta E aqui é a parte do porão Não, é a parte de cima, na verdade Porra Caramba, que tenso aqui Tá, deixa eu apertar De ver a merda que vai rolar aqui Vamos checar por colecionáveis Tem um livro ali no meio, né? Vou apertar, vamos ver aqui Uou, um painel Que surpresa Estamos em um filme agora? Se sim, que seja uma comédia romântica Só os Washington's mesmo Pra terem passagens secretas na casa Talvez eles nem soubessem Esse lugar é super antigo Então, devemos dar uma olhada? Depois de você Não, 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 não Você vai Nossa, valeu Ó, mais aranha ali Interessante porque aqui A gente escolheu que tem medo de aranha, né? O que? O que você achou? Hum, é o dozelador, né? Honesto É, Ashley, é, é Eu não quero te assustar, mas Olha isso O que? Cris, o que é isso? Acho que é o que o tabueiro queria que a gente encontrasse A pista? É, é uma carta Deixa eu ver É, uma ameaça Cris, isso é sério Temos que encontrar o Josh agora Então, o esquema dá alguma coisa aqui Então, o esquema dá alguma coisa aqui O que foi daqui? Não lembro mais O que foi isso? Acha que alguém estava mesmo atrás da Hannah e da Betty? Sim, está Uma coisa pra cá Pesada mesmo Pista nova Parece que foi escrito pela mãe do Josh É, ela estava se esforçando pra acertar as coisas Como uma tribo local ou algo assim É, o karma desse lugar é antigo Pode ter outra porta aqui, mas não abre Então, andei pensando sobre algo que vi antes com a Sam O que? Era tipo um pôster de procurado totalmente estilo velho-oeste, sabe? E? E a Sam achou que tinha alguém seguindo ela Então, e aí, você está dizendo que tem um criminoso aqui na montanha? Tinha uma mensagem na secretária eletrônica que encontrei Era de um sargento, dizendo que tinha um cara que acabou de sair da prisão E que não podia fazer nada O que você está dizendo? Era como se fosse um aviso Quer dizer, talvez tenha sido ele lá embaixo no porão antes O que? Embaixo do piso, na biblioteca A luz Bom, tinha aquele cara que utiliza Espera, espera, espera aí, que cara? O cara que ameaçou os Washington Ele disse que queria se vingar queimando o lugar inteiro E eu achei aquela carta bizarra Cris, se esse é o seu jeito de me fazer me sentir melhor Tá despedido Ouviu isso? Era o Josh Veio da cozinha Josh Josh Espera aí Ashley Caralho, que merda Nossa, que sacanagem Então beleza, com isso a gente termina o capítulo 3, né? E as setas, né? Um rato morto ali Mostrariam-se algumas imagens De pessoas que você conhece E gosta Mas talvez não goste tanto delas Quanto o fim de gostar Isso É um exercício de honestidade Me diga de qual pessoa De cada par você gosta mais Sem pressa Suas respostas são importantes Hum, vamos ver aqui se a gente muda Que graça Prefiro a Emily Olha o Cris Muito legal Olha a Jessica Vamos botar Uh, boa O que é o match? Você acha que ela terá o que merece? Você acha que o modo como você se sente a respeito dela justifica o trauma terrível que ela logo passará? E por que você acha isso? Ah, acabou. Volte em breve e conversaremos. Até lá, talvez você possa tentar descobrir isso por si. Então beleza, então a gente finalizou o capítulo 3, pessoal. E eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui. A gente fez os capítulos mais demorados, os mais tranquilos, tá bom? Então aqui é o anteriormente, tá? Então beleza, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo, que a gente está fazendo a campanha de salvar todo mundo. Então lembre, pessoal, a única escolha que é obrigatória para a gente salvar todo mundo é lá no capítulo 1, no momento que a gente está com o Chris fazendo aqueles tiros com rifle, não pode acertar o esquilo. Fora isso, capítulo 2 ou 3 não tem nenhuma escolha definitiva. Vocês podem estar escolhendo qualquer uma, tá? O que tem lá é colecionáveis, que é importante para estar também adquirindo os próximos troféus. Então no próximo vídeo a gente vai estar fazendo o capítulo 4, possivelmente o 5. E esses capítulos vão começar a ter escolhas definitivas, vão começar a morrer os personagens. A gente vai ter que, então, fazer as escolhas certas. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu já peço que você se inscreva no canal e deixe seu gostei, tá? Para vocês continuarem vendo mais vídeos como esse, né? A gente tentando aí trazer como se consegue determinar o proféu do jogo, platinando o jogo, tá? E em breve, quando eu terminar de platinar o jogo, vou também entrar trazendo o resumo de platinas que eu tenho feito no canal. Vocês podem conferir no link aqui na descrição os 3 resumos de platina que a gente tem. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Fui, galera.